Sabemos que vai ser um jogo difícil, mas não só para nós, para eles também, são duas grandes equipas. E logicamente, tanto o Petro como o Rigolo, eu acho que ainda não estão no nível que a gente quer. Falta um pouco de ritmo competitivo, e esse ritmo não é nos trevas, mas somente nos jogos vira-bola que os jogadores vão adquirindo. No jogo passado, percebemos que o Petro não estava tão solto, mas é normal da época. Só não vejo quem não entende futebol, e eu entendo alguns comentários, mas é falta de conhecimento. Porque se uma equipa, no primeiro jogo da liga, estivesse já muito solto, seguramente essa equipa não iria chegar na segunda volta com boas condições. Então, a gente tem que ter paciência e seguir o trabalho diariamente.